DJ Tom Máximo E não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Carabao Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer E aí? Coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho Entregues ao sabor de amar Como é que é, meu filho? Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar É o Carabao! É o Carabao! Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo Se ela não te deu valor O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Aí na hora que ela quebra a cara Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Por que nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Vamos dançar papai É o meu, é o seu, é o nosso Carabao Do monte Paraíso das pedras E quando você vai tentar E o meu, é o seu, é o seu, é o seu O seu, é o seu, é o seu O seu, é o seu, é o seu Toda a equipe do Coco, Bambu, Alolau, minha amiga Fiel e a Bruno e o Felipe A mim me está passando igual, não quero nem pensar em si Quer que me levante, contigo na cabeça, lo que amo por tu nome real E eu não quero seguir assim, estando com ela e pensando em si Tom Máximo, DJ Tom Máximo Eu pensei que nunca ia te perder Alô Cris das Fronteiras Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual Como é que é? O vinho que embriado é o pão de cada dia Eu era tão feliz, juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo O frio no meu corpo pergunta por ti Que eu não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Alô Cris das Fronteiras Na minha vida Na minha vida sem o toque desse teu amor Não tem saída Amar, 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 sei que vou te amar Só seu amor Só seu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro É canal Batidão do Fala Inscreva-se e fique sempre atualizado Lembra Lembranças do meu coração Carabao Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Caravanecida E aí, minha filha? Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor E aí? Que técnico e traição Então pega! Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no livro Meu amigo Mika Lá da Pop 10 Em quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Em nome de LG Produções Asas Livres Por que você não veste sua roupa e sai? Meu amigo Júnior Vale Unido ao Maio Arielson A gente fez amor Aqui Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Alfredo Dixon E a comitiva de Benfica Quanto você dorme E penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer mas esqueceu o principal Uh, 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 você foi me perdendo entre os pretos E transformou meu sonho em pesamentos Você foi insensível no amor Meu baby A minha paciência é esgoto Não bozo Você me percebeu mas já faz tempo que acabou Fecha sua roupa e vai embora de vez E você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Fecha sua roupa e vai embora de vez E você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ai, daquem que eu te ame Ai, daquem que eu te ame Quando você diz que não faz amor com mais ninguém Não é Está sofrendo agora, juro que estou bem O parceiro Gagos está aqui ao lado do seu grande amor E já acertando os detalhes O som do Carabao Lá no Viver Melhor E claro, vai ser uma festa pra ficar na história, meu irmão Todos os sonhos que sonhei se foram Mais uma dele Não mais Cabeção Meu coração Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Meu cabeção tem data, meu irmão Meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus Esse é o teu som, cabeção 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 Máximo Eu quero ser o seu lençol macio Agora Menezes Eu quero te aquecer no vento Não me abandona, meu filho Está faltando uma lá E com você também quero alegria Alô, Branco Aleixo Gosto muito de você Já caiu, mortadela Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Vem, eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Com você Alô, como é que você está? Eu tô bem Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Tá namorando, filha? Sei que está namorando Parece estar feliz Ah, é ele, é! Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se ele vacilar um dia Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Carabao Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Canal Batidão do Pará Que eu vou te dar O meu telefone Só escolho ser feliz E o apartamento O mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Tá errado essa chave aí Patrão Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva E a voz da gente Cada um com as suas barcas Não é isso? Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolho ser feliz O mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Meu amigo Silva da Marambá Está aqui do Carabao Um abraço Vai passar Vai passar Vai passar Vem da búfala Dizendo aos meus amigos Calma que eu não quero Esse lance aí é antigo, meu irmão Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo com o sol Alô, limpeza! Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz E o delegado, meu irmão! Não mereço o que você faz Zero a zero, delegado! Não mereço sofrer mais Somente agora entendi O brilho da Hoje o Rangues é por conta dele! Foi difícil conseguir E pra desse amor assim E pra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Não te quero nunca mais Parabéns meu parceiro Bigodinho do Arroja! Tudo de bom na sua vida, meu amigo! Quando ele me deixou Não entendo o que aconteceu Manca mais você é que apareceu Carabao! Pra onde e não sei onde Sumiu, desapareceu Fiquei só! Como dói? Carabao! O meu peito dói! DJ Silvino! Que vídeo eu nem me entreguei Pra você Nossas brigas passageiras Nenhum momento Você feriu Meus sentimentos Então me diga Qual motivo Você partiu Fiquei só! Como dói! No meu peito dói! Meu amigo Lê! Leonardo Benevides Comemorando o seu aniversário aqui do Carabao! O amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco amor vai ter Mais água O nome da taberna Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Ao te conhecer pensei Que era pra valer DJ Tom Mas foi somente um sonho bom Que a gente não quer DJ Tom O máximo Tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Carabao! Mas de repente O pixie acabou Acabou! Acabou! Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou O meu brando Que não Para de cair Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão E aí Miriam Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores hoje Ela dava alô Perdoa o tempo do palo e do alô, meu irmão Coração O dia a dia conseguiu empraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho Os brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane tanto assim E eu te amo Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Tu sabe a história do avalto ou do anzol? Pra me consolar Pois é Escuta essa música aí, ó Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida O inferno do meu coração E eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu também perdi Eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Eu perdi Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou gamada Carabal As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não ver Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Quando o amor invade O coração acende Sai do céu e fica cega De paixão E só faz sentido a vida Se aqui comigo pode estar o meu amor Meu amor Bem juntinho Meu amor E por você? Por você eu faço o meu Outro Ai sou capaz Do mundo todo lhe dá Meus momentos de felicidade Nunca mais vou deixar acabar Porque Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Meu amor Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado Grace E großes É isso para nós Você Fui Eu Para nós Ex wr São Em б Legenda Adriana Zanotto 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 Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais, já sofri, já sofri Ao som do superimpacto, com os abusados do Beira Rio vou curtir